O 7 de setembro, Dia da Independência, na próxima segunda-feira, terá uma Jornada Nacional de Mobilizações. As Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo farão um ato cênico performático em Brasília às 10 horas na Esplanada dos Ministérios, em defesa da vida, da democracia e dos direitos. As Frentes também vão participar da 26ª edição do Grito dos Excluídos e das Excluídas. Haverá protestos nas redes e nas ruas para reforçar a mensagem Vida em Primeiro Lugar. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. O movimento debaterá saídas para a crise, a privatização e a retirada de direitos promovidas pelo governo Bolsonaro.